Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aí, eu aqui com o cabelo todo acabadinho, né? Chegando aqui no salão Já já a moça vem me atender Já tô aqui ó, preparada pra pintar Cortar, né? Tá uma cortada, uma pintada O Norte vai tentar, ele veio comigo Gente, eu fiz um vídeo Vindo ali da minha casa pra cá Tentei mostrar um pouquinho o sentido de traíli pra vocês hoje Tá bom? Vamos ver o que a gente conseguiu fazer Vou dar uma olhada aí em casa, como ficou o vídeo Se tiver ficado legal, já vou mandar aí pra vocês De São Paulo, de outros estados que estão querendo saber Como é o sentido de traíli Eu vou dar uma mostrada pra vocês E também filmei a minha rua Tá bom? Aí depois eu vou contar um pouquinho Mais tarde sobre a minha rua Sobre o município, né? Que é pequeno Ainda tá em obra, ainda tá assim Em crescimento Vou contar um pouquinho sobre isso depois O Norte vai tentar filmar aqui, tá bom? O sedimento Não vai dar pra fazer, acho que, passo a passo Porque fica um vídeo muito extenso, né? Mas eu vou ver o que dá pra ele fazer aqui Tá bom? Fica ligado aí pra vocês vão gostar, não? Ok, gente? Né? Todo lugar que a gente vai tem que ter o barulhinho Tá bom? Então fica ligado aí Que daqui a pouquinho Eu vou dar o vídeo completo pra vocês aí Do salão E o pão ficou Depois Espero que vocês gostem, tá, gente? Um beijo Até daqui a pouco, viu? Tchau 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? It feels just right I can't see it, baby It feels just right It feels just right I can't see it, baby It feels just right It feels just right It feels just right I can't see it, baby It feels just right It feels just right It feels just right I can't see it, baby I can't see it I can't see it Tudo bem? Olha eu aqui de novo Acho que agora já finalizou o cabelo Dizem aí o que vocês acharam Eu amei, gostei demais Gente, acho que ficou super legal Com o Ceará aqui Porque é calor Então eu pedi pra ela dar uma cortadinha Eu vou estar falando pra vocês aqui no salão É a Lucinha Cabelereiros Gente, ela trabalha super bem Ela tem 40 anos já na área Começou a trabalhar com 10 anos de idade 45 Olha ela ali, ó Lucinha mandou um oi Manda um oi pro pessoal Oi, Lucinha Vocês puderem vir aqui, gente Pra estudiar o salão dela Maravilhosa Super profissional Muito tempo na área Muito tempo, muito tempo mesmo na área Muitos anos já E ela... Eu vim por indicação de uma amiga E amei Provavelmente, com certeza Eu vou ficar por aqui No salão dela mesmo Porque, como eu falei pra vocês Eu não tinha fixado ainda o salão Né? Porque eu não conhecia o pessoal daqui ainda Tive algumas indicações Fui em alguns e tal Mas aqui eu gostei Pelo fato de ela já ter muitos anos Na área Então, assim, ela sabe o que faz Né? Você pediu Olha aí, eu pedi Falei pra ela Um ou duas vezes O que eu queria E pronto Não precisou ficar falando muito Não, porque ela já entendeu Tá? Adorei a cor Gostei também do corte E eu espero que vocês tenham gostado Quem for aqui no Trairi Ou quem tiver vindo pra cá Passear Quiser uma indicação de cabeleireiro Gente, tem aqui a Lucinha Salão de cabeleireiros Venham prestigiá-la Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Se inscrevam no canal Deixem o like de vocês E compartilhem esse vídeo Um beijo E aí Tchau, tchau.